Se você parar de fumar agora, em dois dias, seus sentidos retornarão à sensibilidade natural. Ao parar de fumar, você ganha de 3 a 10 anos de expectativa de vida. Se você já teve um ataque cardíaco, ao parar de fumar, a chance de ter outro ataque cardíaco é reduzida pela metade. Praticar qualquer atividade física ajuda a prevenir doenças crônicas, como câncer, hipertensão, diabetes e a obesidade. 30 minutos de exercício físico te deixa mais feliz, tudo graças à beta-endorfina, substância liberada que dá sensação de conforto, prazer, alegria e bem-estar. Se você tem 18 anos ou mais e tem colesterol alto, a principal forma de reverter isso é melhorando a alimentação. Para ter uma alimentação considerada saudável, é preciso ingerir diariamente variados alimentos in natura e minimamente processados, como cereais, tubérculos, feijão, frutas, verduras, legumes e carnes. Além disso, é preciso fazer no mínimo 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar e 2 lanches saudáveis por dia. Siga 3 orientações básicas para ter mais prazer com a alimentação. Coma com regularidade e atenção. Procure fazer as refeições diárias em horários semelhantes e evite beliscar entre as refeições. Coma em ambientes apropriados e coma em companhia. Você sabia que ao manter uma rotina saudável, com o consumo adequado de água, praticando exercícios físicos e com uma alimentação rica em nutrientes, o seu corpo não se prejudicará tanto com o estresse? Qualquer atividade física praticada pelo menos 15 minutos por dia auxilia nos sintomas do estresse. Isso porque melhora as funções cardiovasculares e respiratórias, queima calorias, ajuda no condicionamento físico e induz a produção de substâncias como a endorfina. Populações saudáveis se tornam mais competitivas, pois têm sua produtividade impulsionada, os gastos com saúde reduzidos e muito mais bem-estar. Trabalhadores saudáveis também incorrem em custos menores para os seus empregadores e seus respectivos sistemas de saúde. A saúde e a educação estão intimamente ligadas e influenciam outros parâmetros, como pobreza e o nível de rendimento. A prática educativa em saúde tem como eixo principal a dimensão do desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas, visando a melhoria da qualidade de vida e saúde da comunidade. Educar para a saúde é ir além da assistência curativa, priorizando ações preventivas e promocionais. Qualquer empresa pode obter benefícios consideráveis de investimento em SST, como o aumento de competitividade, da rentabilidade e da motivação dos trabalhadores. A aplicação de um sistema de gestão da SST garante um enquadramento eficaz para prevenir ou minimizar acidentes e problemas de saúde. Organizações entenderam que desenvolver ações para evitar acidentes e o adoecimento dos trabalhadores é um investimento que gera redução de custos importantes com passivos trabalhistas, sinistralidades e absenteísmo. Uma política de segurança e saúde atrelada à estratégia do negócio com métricas e indicadores adequados constitui-se em ferramenta de gestão de alto valor agregado. Legenda Adriana Zanotto